Desmoronamento na Marginal Tietê na obra do metrô da linha Laranja, ponto do Piqueri, sentido Zona Leste. Uma cratera se abriu na Marginal Tietê após o asfalto ter cedido ao lado da obra do metrô na linha 6, Laranja, na Marginal Tietê, na freguesia do O, Zona Norte de São Paulo, amanhã desta terça-feira, 1º de fevereiro. Dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos bombeiros. Às 9h da manhã desta terça-feira, segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, é um poço aberto manualmente, o que difere do dito pelos bombeiros, que narram o seguinte O desmoronamento ocorreu por volta das 9h antes da ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna, ao lado de um poço cavado, segundo os bombeiros, pelo equipamento conhecido como Tatuzão. Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, não foi constatado danos ao leito do rio Tietê. A Marginal Tietê é composta por um conjunto de avenidas que margeiam o rio Tietê, e é a principal via expressa de São Paulo. Ela interliga as regiões oeste, norte, central e leste da cidade. A via também se conecta diretamente às rodovias Castelo Branco, Ayanguera, Bandeirantes, Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, e ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Há registro de congestionamento nas rodovias, e todas as linhas do metrô funcionam normalmente. Os funcionários da empresa responsável pela obra começaram a ser dispensados desde as 9h. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos, mas há ambulâncias próximas ao local para prestar eventuais socorros. No momento do acidente, 50 funcionários estavam no local. Todos conseguiram sair em segurança, e ainda de acordo com os bombeiros, apenas dois tiveram contato com a água. A Companhia de Engenharia de Tráfico informou que todas as pistas estão totalmente bloqueadas no sentido Castelo Branco, e os agentes orientam os motoristas no local. Há, no momento, sete quilômetros de congestionamento. O sentido Ayrton Senna também foi totalmente interditado por volta das 10h20, por risco de desabamento na via. A linha 6, laranja, é uma parceria público-privada do governo do estado de São Paulo com a concessionária Linha Universidade, da qual a empresa Aciona é a principal sócia, que será a responsável pela operação da linha por 19 anos após a sua conclusão. A Aciona é um conglomerado espanhol considerado uma das três maiores construtoras da Espanha. Além do corpo de bombeiros e A7, equipes da Polícia Científica, Perícia, Defesa Civil e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atuam no local. Este equipamento começou a operar no dia 16 de dezembro. Ele pesa 2 mil toneladas e tem 109 metros de extensão. São necessárias 45 pessoas para operar a máquina, ainda de acordo com o corpo de bombeiros. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, no entanto, afirmou que a adutora rompida não tem relação com a operação da máquina. De acordo com os bombeiros, todos os trabalhadores conseguiram sair e os dois que tiveram contato com a água contaminada foram socorridos pelos bombeiros por precaução. A Secretaria informou também, por meio de nota, que tão logo tomou conhecimento, na manhã desta terça-feira, do incidente no posto de ventilação da linha 6, laranja do metrô, determinou isolamentos de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar a apuração da causa na ocorrência. Não há informações sobre vítimas. As causas do acidente serão apuradas, assim como a extensão dos danos à obra e às vias locais, disse a pasta. Em 2007, um acidente na linha 4, amarela, do metrô paulista, matou sete pessoas e destruiu casas na Assembleia Legislativa de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 15 horas do dia 12 de janeiro de 2007, na rua Capre. O cobrador Wesley Adriano da Silva ocupava o seu lugar no micro-ônibus que fazia a linha Casa Verde-Pinheiros, quando uma cratera se abriu no canteiro de obras da estação, engolindo a van em que ele se encontrava. Além dele, também morreram no acidente o motorista da van, Reinaldo Aparecido Leite, os passageiros Márcio Alambert e Valéria Alves Marmite, o motorista de um caminhão que trabalhava na obra e que também foi engolido pela cratera, Francisco Sabino Torres e a aposentada Abigail de Azevedo e o office boy Cícero Augustino da Silva, que chegavam ao ponto de ônibus no momento do acidente. Em um recurso de 72 páginas, o procurador-geral de justiça, João Paulo Poges Mânio, e o procurador de justiça designado Vitor Eduardo Rios Gonçalves, alegaram que era previsível que o desabamento poderia ocorrer e que mesmo assim os réus determinaram o prosseguimento das obras, agindo, portanto, com imprudência e negligência. No documento, eles afirmam que as falhas originárias do projeto e da execução da obra aliada à desconsideração do quadro de instabilidade do canteiro como consequente avanço das escavações e o aumento do ritmo e da velocidade das detonações levaram ao desmoronamento do túnel com a morte de sete vítimas. Eles também disseram que as mortes poderiam ter sido evitadas, independentemente do desmoronamento, se o entorno do local tivesse sido interditado para o trânsito de pedestres e de veículos logo após os primeiros sinais de risco iminente de ruptura do local. Sinais esses, inclusive, que possibilitaram a evacuação do subsolo com a retirada dos obreiros que trabalhavam na escavação. Na época do acidente, a subprefeitura de Pinheiros informou que dos 94 imóveis que sofreram danos, sete tiveram que ser demolidos e outros 14 foram condenados, mas os demais foram todos liberados. Em novembro de 2016, quase dez anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a absolvição das 12 pessoas que tinham sido denunciadas por falhas na condução das obras. Eram engenheiros, funcionários do metrô ou de empreiteiras. No caso de hoje, as autoridades competentes ainda vão investigar as causas do desabamento. Nossa, mano! Nossa, mano! Eram engenharia! Eram engenharia! Eram engenharia! Eram engenharia! Vamos lá. Porra, velho, cara. Mano, isso aí é que não tem fim não, cara. Sai daí! Esparou o alarme lá, caralho. Aperta o alarme lá, ó. A sirene! Aperta o sirene aí! Olha a segurança! Olha a segurança! A sirene! Aperta a sirene aí, ó! Aperta a sirene! Ah, doido, velho. Poxa, eu vi a vinda aqui, meio de água lá, ó. Eu vi o povo gritando, fez ficar gritando. O que que estourou lá, velho? Tem cara aí, os caras estão na máquina lá. Puta, mano. Tem um monte de cara na máquina, mano. Caraca! Fala para os caras da máquina saíram. Mas vai sair quando? Será que vai chegar para lá, mano? Esse aí vai... Ah, é louco, os caras da máquina. Olha lá o vinho lá, ó. O nível do rio é aqui, porra. Vai esmulgar tudo, velho. Porra, velho. Não tem não, porra. Tem saída não, é lá, ó. Por cima da esteira. Aqui, ó. Por cima da esteira. Vem pela esteira. Não tem que sair com os buracos, não. Nossa, mano. Não tem que sair com os buracos. Não tem que sair com os buracos. Não tem que sair com os buracos.